Só pra você ligado no canal do Boi em todo o Brasil, muito boa tarde, falamos ao vivo do Parque da Gameleira em Belo Horizonte, onde acontece a 37ª Nacional do Manga Larga Marchadora. Agora pontualmente 5 da tarde, mais 26 minutos pelo horário de Brasília, 24 tá marcando aí, meu subolão tá um pouquinho adiantado, porque eu não quero que ele passe esse tempo, mas ele tá passando infelizmente. E hoje é o penúltimo dia desta fantástica exposição que reúne o melhor do Manga Larga Marchador Mundial. Estamos dentro da véspera da grande final, que vai acontecer durante todo o dia de sábado, que nós vamos mostrar muitos detalhes. E hoje, excepcionalmente, o Agricultura BR, em função dessa importância do evento e também do final mais cedo do leilão que aconteceu da estreia da Central Pantanal Piquiri, nós teremos aqui uma programação especial, inclusive num momento que já vai sair mais um resultado na pista e mais gente vai se beneficiar com isso e fazer festa de qualquer forma. Eu estou aqui reunido em frente ao stand da Mota Yeti Pari com o SBA no Parque da Gameleira, bem num lugar VIP aqui. Nesse momento tá acontecendo a prova social, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Esse aí é o nosso cenário, estou aqui levantando a mão pra você me identificar, identificar a nossa posição no parque. Eu estou com o time que faz comigo e com a Renata Marques à noite. Olha aí, o garotinho já tá indo pros braços da sua família e dos seus amigos e parceiros. Já ganhou um prêmio importante, a gente vai descrever daqui a pouquinho. Tô aqui com o Fernando Melo Viana na ponta direita, na esquerda do seu vídeo. Estou do outro lado com o Jean Franco Cunha Ferreira, meu guru, que está aqui com a gente. São os integrantes do programa No Trilho da Marcha, que virá também pela internet mais tarde. Estou aqui com o doutor Ramon Pauleta, falando daqui a pouquinho sobre a recuperação dos atletas e dos animais para o grande campeonato de amanhã. E tô com o árbitro da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos, Quarto de Minos. O Zé Renato tá aqui com a gente, vai falar bastante sobre o que acontece na pista. Temos aqui também uma presença ilustre. O que você quer falar, Heleninha? Oi, senhor. Oi. Oi. Pronto, tá dando a entrevista da Heleninha aqui. Dois aninhos, filha do Ramon, doutor Ramon, porque o cavalo Mangalaga Marchandu, o cavalo de uma maneira geral, é família. E a gente tá observando isso no movimento das pessoas aqui. Ontem mais de 30 mil pessoas, hoje não vai ser diferente. E até amanhã à noite nós teremos aqui mais de 220 mil pessoas tendo passado pelo Parque Bolivar de Andrade. Boa tarde, Fernando. Muito bom tê-lo aqui. Boa tarde. A gente tá percorrendo aí os momentos finais dessa grande festa. O que que tá acontecendo na pista nesse momento? Eu tô invejando aqui primeiro o Ramon com essa menininha. Se eu botar o meu filho no coro, eu duvido que ele fique cinco minutos parado igual essa aqui. É, eu tô com inveja danada. O adestramento seu tá muito melhor que o meu filho. O que tá acontecendo, eu já tô até emocionado, porque eu tava olhando ali a criança ganhando e o pai abraçando, né, rolando no chão. Eu já tô com o olho cheio d'água, porque eu já tô imaginando meus filhos um dia podendo participar dessa prova, né. E eu acho importantíssimo agregar essas crianças que são os cavaleiros do futuro. Tem condição de fazer mais, eu acho. Tem jeito da gente botar esses amadores mais dentro da raça, eu acredito, com provas que agregam. Inclusive, você perguntou hoje se poderiam participar do ranking. Eu acho que isso é possível, mas a gente tem que amadurecer mais essa ideia, né. O mais bonito é ver as famílias reunidas ali. Essa festa acontece normalmente nos campeonatos, né, em todas as etapas, aqui na Nacional mais ainda. E amanhã vai acontecer entre os profissionais. Agora, quando montam os pais, né, os selecionadores, as filhas, os filhos, enfim, não conta ponto, são amadores, né, em qualquer tipo de cavalo que eles prefiram, fica lindo demais, né, Gio? Daniel, eu particularmente, só interrompendo aqui, que eu vou aproveitar o gancho do que o Nando acabou de falar. Eu defendo arduamente que a gente tá num momento excepcional, o Mangalaga Mochador. Mas a gente pode melhorar esse menino que ganhou e agora, essa égua não é dele. Não é dele. Quer dizer, se ele estivesse disputando um amador, a gente poderia ter, né, uma égua dele e ele disputando o animal dele. Então, acho que isso seria mais bacana. É isso que faz e traz tanta gente aqui pro parque, né. Doutor José Renato, professor José Renato, tá aqui com a gente, trabalhando arduamente na pista. Eu já falei algumas vezes aqui na nossa transmissão, não queria estar na pele de vocês, apesar de ser lindo esse trabalho e a concentração que vocês têm, a seriedade, o rigor que esse regulamento traz pra cada categoria, cada competição, não é brincadeira. Tá julgando morfologia na pista e tá fazendo também análise de claudicagem. Não é simples o trabalho de vocês. Dez dias de exposição, ainda tem mais um. Tá chegando no final, vai se esgotando, mas vai renovando, professor. Porque não são poucos os detalhes que vocês têm que estar atentos, né. Boa noite, prazer em tê-lo aqui com a gente. Boa noite, prazer é todo meu estar com vocês, ingressar esse time aqui. O trabalho do árbitro é um trabalho, como você disse, árduo, né. Mas ele é muito prazeroso, julgar os melhores animais da raça, você ter contato com os melhores animais do Brasil, é muito prazeroso. E realmente na morfologia a gente tem que olhar o cavalo da ponta do casco à ponta da orelha. E você tem que ter uma visão de conjunto muito grande. Você olha um cavalo de perto, você vê detalhes, você olha o cavalo de longe, você tem aquela reunião dele com os outros animais. De maneira que é um trabalho realmente muito minucioso. E você tem que ter uma vivência muito grande com a raça, exatamente pra poder levar o melhor animal ao pódio, né. E no final cansa, 11 dias de exposição, a gente fica cansativo. O esforço físico ele cansa, mas o mental, que é o caso de vocês que tem que estar com muita concentração, assim como os animais e os peões que trazem cada um animal pra pista, é muito grande. Isso exige demais, né, Zé Renato? A concentração tem que ser total. E eu julgo já, há mais de duas décadas, a raça ela foi tomando um vulvo que cada dia você tem que aumentar a sua concentração. Por quê? Porque os animais foram se tornando muito próximos. Antigamente você entrava numa categoria, Fernandinho lembra disso, Fernandinho foi apto. Nós entramos praticamente na mesma época. E a gente via assim, você entrava numa categoria, mesmo na nacional, você tinha um grupozinho pequeno de animais de elite, e aqueles animais do meio, e os animais de fundo. Então a diferença era maior, você não precisava de gastar tanto fosfato. Hoje, a proximidade dos animais é muito grande, você tira poucos, pequenos detalhes. Então a concentração se tornou muito grande. O número de animais também. As primeiras nacionais que eu vim aqui julgar, acho que era 400, 500 animais, né? Hoje, para dar 1.500 animais, você tem que fazer uma seleção rigorosa para evitar que muitos animais venham. Nosso problema hoje é limitar a vinda. Porque eles são classificados nas etapas do ano hípico. Então a gente apertou a classificação nas etapas regionais, para poder limitar. O Parque da Gameleira não concorda. Não é de borracha, né? Não é de borracha. Não dá para esticar, não tem dois andares. E não tem dois pódios para cada animal. Não tem dois primeiros lugares, né, Ramon? Eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente percorreu uma parte do parque aqui, hoje principalmente. O Fernando nos indicou isso, o Jean também, estão trabalhando ativamente. E quando eles falam assim, eu tenho um animal na pista, é um animal de algum cliente, ou que eles dão consultoria, ou que eles viram nascer, e treinaram, e cuidaram até agora. E estão classificados para a grande final de amanhã. Porque passaram pelas etapas, vieram para a Gameleira, e ganharam a sua categoria para amanhã disputar o grande campeonato. A gente tem, inclusive, algumas imagens de alguns animais que já ganharam esse campeonato, e estão classificados para amanhã, estão em recuperação. Médico veterinário que é, eu queria a sua fala a respeito desse cuidado. A gente deu já uma pincelada agora há pouco no programa No Trilho da Marche. Mas o quanto é importante se aliar à ciência para que esse animal esteja, não apenas apresentável, mas em condições de desempenhar bem o seu papel, né, Ramon? Boa tarde. Isso. É que, na verdade, a gente tem um desafio aqui, que passa de semana, da primeira semana para essa semana. Porque a gente tem animais que já ganharam na semana passada e que tiveram um tempo maior de se recuperar. E nós temos animais que ganharam ontem e que foi um dos campeonatos, assim, muito difíceis de realizar, demorou a prova. E eles estão tendo um dia só para recuperar. As éguas, por exemplo. Por exemplo, as éguas. Essas aí, que estão praticamente concentradas aqui como se fosse o atleta, o título, a faixa, campeã e categoria, né? Isso aí. Então, assim, essas éguas, elas estão tendo, no máximo, 24 horas para recuperar para a grande final amanhã. E aí, o que acontece? Essas, sim, são o grande desafio para a gente. Porque é um espaço de tempo curto, uma prova longa, há 24 horas atrás. E nós temos que pegar elas e desenvolver aí o máximo de trabalho em equipe. Então, a gente tem fisioterapeutas com elas, a gente tem quiropratas com elas. Essas éguas, já hoje, já fizeram exame de sangue, tá? Nós já dosamos lactato para ver o índice, como está a massa corporal, como está hemodinamicamente essas éguas, para que elas possam entrar bem amanhã em pista. Hoje, elas também passaram por fluido terapia, elas tomaram soro para ajudar na recuperação. Porque só a água e a alimentação não seria suficiente para que elas voltassem bem amanhã. Então, assim, elas já estão bem, já estão recuperadas. E essa noite, elas vão... A gente vai deixar o máximo relaxado possível para que elas descansem, que elas deitem à noite. É importante elas estarem deitadas. Então, a gente já aumentou o forro da baia, que é a cama que a gente usa, para que ela, ao entrar na baia agora, no final da tarde, ela deite. E que ela tenha um bom descanso durante a noite. Então, assim, esse trabalho foi um trabalho de equipe. O Jean também passa por isso, como eu. E até quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Quer falar também? Vai acompanhando. Testando, né? Tati não. Acho que a recuperação é a parte mais difícil que a gente tem aqui. Porque até você conseguir preparar, vai. Mas depois você tem um tempo muito curto. Principalmente para as éguas. Você viu o cocujá. Porque elas foram as últimas a competir, é isso. O cocujá é a massa, é maior, acabou a roteira quase uma hora da manhã. Uma e pouco da manhã. Então, quer dizer, elas voltam amanhã, é hora do almoço. E eu acho importante também, a gente estava conversando, além da parte veterinária, Zé Renato. Algumas coisas que eu acho que dá para melhorar para a final, os animais que foram campeões. Aí nós vimos o filme dos animais campeões. E eles me perguntaram o que é que dá para fazer para melhorar o animal até a final. Do ponto de vista do concurso de marcha, nós temos que, não sei se o Ramon concorda assim, nós temos que tentar voltar com os animais bem. O day after é muito complicado, né? Então, nós temos que tentar primeiro a saúde. Agora, do ponto de vista da prova funcional, né? Que alguns animais vão zerar a prova funcional para competir agora no grande campeonato. Inclusive, disputando um título muito importante, que é o cavalo ideal, que a prova funcional vale 33%. Nessa prova, a gente tem que olhar o que aconteceu de errado durante a prova. Os animais ainda não conheciam o percurso, porque aqui muda muita coisa em termos de estrutura lá fora, barulho. Então, a maioria dos cavaleiros que eu treino, eles, a gente faz uma reunião igual eu fiz hoje, a gente vê os defeitos e vê o que dá para a gente melhorar naquela prova, olhando, logicamente, as faltas que eles tiveram. Então, na prova funcional, geralmente, eu consigo uma performance bem melhor na segunda passagem. Agora, na parte de marcha, para os animais que o Ramon e Jean podem falar mais doloridos, que muitos veem mais doloridos, a parte de veterinário é de suma importância, para que esse animal possa, pelo menos, né, Zé, marchar do jeito que eles marcharam. Agora, o mais legal, o mais importante de a gente lembrar, eu queria a sua palavra, Zé Renato, é que todos esses fatores compõem a preocupação dos selecionadores, apresentadores e da equipe toda, né? De veterinários, inclusive, para que os animais se apresentem bem. Agora, no regulamento, vocês não têm nada disso. Independente do clima que esteja, está chovendo, do solo, do barulho, da música, da balada que foi até de madrugada, do estado do peão, do cavalo, isso não está no regulamento, você tem que observar o que é determinado pelo regulamento. É o momento, né? O julgamento sempre é de momento, então, é outro julgamento. O grande campeonato da raça é um outro julgamento. Além desses fatores todos que eles falaram, eu ainda acho uma coisa importante demais de ser frisada na hora do grande campeonato, que é a calma do peão. O peão, ele entra, normalmente, muito estressado, com responsabilidade muito grande de disputar o grande da raça. Essas coisas passam para o animal. Então, a tranquilidade, a gente nota que o apresentador que é mais tarimbado, aquele que consegue entrar na pista, você olha a feição dele, o cara está ali tranquilo, ele passa isso para o cavalo. Além dessa recuperação da musculatura, que aí é a parte veterinária, além do treinamento da prova funcional, que você realmente consegue uma segunda passada melhor do que a primeira, mas eu vejo muita importância também nesse trabalho psicológico, porque o psicológico do apresentador passa direto para o animal. Então, também, quem tiver como conversar com o apresentador, colocar ele mais tranquilo, tirar esse peso muito grande das costas, eu acho que ajuda muito nos animais. Eu gostaria de falar só uma coisinha também, para puxar um assunto com vocês, a respeito da... eu estou julgando morfologia, né? Morfologia dos animais jovens. E eu tive a oportunidade de julgar a morfologia de animais jovens de marcha picada. E há muito tempo que a gente vê a melhoria zootécnica dos animais de marcha picada. Mas esse ano chamou a atenção... Foi uma manchete aqui, né? É. Você olha os animais hoje de marcha picada, eles estão quase no nível da marcha batida, Fernandinho. Antigamente, você olhava ali, você já batia uma categoria, você sabia, essa categoria é de marcha picada. A categoria de marcha batida era outra. Angulações, preparo dos animais, defeitos de aprumos. A gente tinha muito mais isso nos animais de marcha picada que nos animais de marcha batida. Hoje, praticamente igualou. E principalmente, eu que julguei jovem de marcha picada, eu espero que não é muito tradicional o criador trazer o jovem de marcha picada para a nacional. E como é que nós ficamos surpresos de ver que mesmo nos animais jovens, a morfologia está muito melhorada. Ficou um campeonato bonito também, mesmo nos animais jovens. É, revolveu demais, né? Eu isso, pegando o gancho aqui, é importante falar, a marcha picada, ela vem crescendo muito. E a marcha picada, igual o senhor Renato está falando, os animais na pista hoje se comparam aos animais de batida. Por quê? Está havendo um profissionalismo envolvido entre os criadores de marcha picada. Eles estão buscando mão de obra mais qualificada, eles estão buscando uma melhor performance e desenvolvimento físico dos animais durante o processo de concurso de marcha, de preparação para a morfologia. Então, está caminhando junto agora. E a gente vai ter a cada ano animais de marcha picada também se desenvolvendo do mesmo nível dos cavalos de batida. A seleção dos cavalos de marcha picada também está mudando, né? Então, está havendo hoje um profissionalismo na marcha picada. E isso vale resaltar muito isso. O Jean chegou a falar isso algumas vezes aqui durante a semana, as transmissões do programa no trilho da marcha, nas nossas conversas por aqui. E é legal porque daqui a pouco o Zé Renato vai ter que dividir tudo, porque não vai caber os dois, né? Quem é o nosso personagem que acaba de chegar aqui? Apresenta para nós, Fernando. Ele aqui veio me falar, Fernandinho, consegui ficar entre os finalistas, né? Você ficou em que lugar? Eu fiquei entre os 15. Ficou entre os 15, já está satisfeito. Ano que vem se treinar, nós ficamos entre os 5, né, Matheusinho? Mas fala como é que foi a emoção lá da prova. Você ficou satisfeito? Você ficou entre os 15? Como é que foi lá? Ah, eu fiquei muito satisfeita, né? Porque eu treinei muito. E foi muito gratificante participar aqui de uma prova aqui na Nacional. E só com os melhores, né? Com os grandes criadores, pessoas que podem montar muito. E é muito bom participar aí, pelo menos ficar entre os 15. Só de participar, já é muito gratificante. Que bacana, Matheusinho. Agora, ano que vem, o desafio é ficar entre os 5, né? Isso, Renato? Vamos ter que evoluir. Quantos anos você tem, Matheus? Eu tenho 13 anos. Que bacana. Já monta há bastante tempo? Não. Ninguém na minha família gosta de cavalo, não. É mesmo? Por que será? Agora você tem que puxar a turma para cá, ué. É. Estou tentando. Parabéns. Continua treinando, que isso aí é caminho à evolução. Obrigado, viu, Matheusinho? Parabéns mesmo. Aí, ó, isso aí é o cavalo, né? Daqui a pouco nós vamos ter que dividir. Então, marcha batida num campeonato e marcha picada num outro campeonato em outra época. De repente fica aqui um mês, né, Renato? Aqui já vai dividir, né? Já vai ter mirim, vai ter prova social de marcha picada e prova social de marcha batida. É. E como que essa prova social rapidamente tomou um vulto enorme, né, Renato? Prova social era uma coisa que tinha até que fazer força para acontecer. E hoje não. Tem que fazer força para limitar, né? Olha quantas moças estão passando aqui atrás da gente, Montal. Lá no CTE Fernandinho, através da Bárbara, que faz mais, tem curso especializado já. É impressionante. É uma relação. Ô, Amor, hoje está tendo cursos lá no CTE direto, solicitação, não é para profissional, é para melhorar a qualidade das provas sociais. A quantidade de curso que a gente faz para a Amador é uma coisa impressionante. Daí o interesse dessas pessoas de vir apresentar bem, mesmo nas provas sociais, que deve, né, Renato? Deve estar melhorando a qualidade também da montaria desse pessoal. A gente está vendo na pista, inclusive, nesse momento, um grande número... Olha, esse aí é o entorno da pista. A choperia está bem aqui atrás da gente, na frente do nosso stand, na verdade, né, do SBA, da Mota e Etchepari. Você viu a multidão que se aglomera aqui. É o penúltimo dia, todo mundo quer curtir os últimos momentos. E essa aí é a cena, ó. As moças montando para poder concorrer também no campeonato. Tivemos agora os rapazes, os garotos, né, e agora as moças estão desfilando com os seus animais na prova social entre as mulheres, entre as meninas, né, tá aí, ó. São as meninas, né. De todos os tipos. Olha que coisa linda que é de ver isso daí. Todo mundo mostrando o que é a organização, a concentração e a idolatria a esse bicho que tem dado o que falar na nossa programação nesses últimos 11 dias. A gente vai voltar daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre isso. Eu quero ouvir ainda o Zé Renato a respeito. Quero ouvir também o Ramon. Gostaria muito de ouvir o Jean, mas está difícil. Só no cochicho. A gente vai ter que dar um ganho monstro aqui no microfone dele. O microfone dele não está falhando, viu, pessoal? Atenção. Ele está realmente sem voz, porque já comemorou demais. O Fernando também vai estar aqui com a gente, mas agora a gente faz uma paradinha neste Agricultura BR super especial que está falando ao vivo direto aqui do Parque da Gameleira sobre a 37ª Nacional do Mangalarga Marchador. Daqui a pouquinho voltaremos com a parte final do programa que retrata bem o que é esta que podemos considerar a Copa do Mundo do Mangalarga Marchador. O Agricultura volta já. Obrigado.